Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando para mais um vídeo, temos o vídeo agora Corinthians no Mundial via Sul-Americana? De onde o Luxemburgo tirou isso? Vamos falar sobre isso nesse vídeo? Antes daquele ritual de você deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar no seus grupos no WhatsApp, Telegram e se você puder virar membro do canal, fazer a sua assinatura do canal do VCR, é só clicar no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Você, além de contribuir com o meu trabalho, contribuir para o canal crescer, você tem acesso a vídeos exclusivos, adesivos exclusivos, prioridade nos comentários, nas lives, você participa do nosso grupo lá no Telegram, do grupo do canal do VCR, tudo isso virando membro aqui do canal do VCR, se você puder, seja membro ou seja membro aqui em cima ou aqui embaixo. Vamos lá. Coletiva, entrevista coletiva do Luxemburgo, depois do empate do Corinthians com o Cruzeiro no Mineirão, empate que o Corinthians foi buscar a forceps na última bola do jogo. Ah, antes disso, deixa eu falar aqui, e com muito pesar que eu vou falar sobre isso, né, falar sobre o trágico acidente da volta de um ônibus que tinham vários torcedores do Corinthians na volta lá de Belo Horizonte, então assim, um acidente terrível, que as causas do acidente ainda estão sendo investigadas, e aqui eu não tô aqui pra falar das causas do acidente, de quem tem culpa, quem não tem culpa, tô aqui pra lamentar a morte das pessoas envolvidas no ônibus entre eles, que estavam no ônibus entre eles, vários torcedores do Corinthians, enfim, né, muito ruim essa situação, né, morte de qualquer pessoa, ainda mais nessas condições, é muito ruim, e enfim, como são muito grandes, torcedores que gostam de futebol, foram acompanhar, enfim, fica aqui o registro, lamentando e o pesar também. Na entrevista coletiva, depois do jogo, o Luxemburgo deu uma resposta, ele me chamou muita atenção, pela total falta de informação do Luxemburgo e pelo visto do Corinthians, porque depois do jogo, o Rodrigo Vessone, que é o repórter que conhece tudo de Corinthians, lá do meu timão, do site meu timão, ele fez uma pergunta pro Luxemburgo, uma pergunta que na verdade era dupla, né, uma pergunta que falava primeiro sobre por que que ele mexeu com nove minutos depois de voltar pro segundo tempo, e a outra, por que que ele deu uma mesclada no time, priorizando a Copa Sul-Americana, que segundo o Rodrigo Vessone, quer dizer, segundo não, o Duílio, depois da eliminação contra o São Paulo, disse que a prioridade seria o Campeonato Brasileiro. Essa foi a pergunta do Vessone, e aí, entre uma resposta longa, que o Luxemburgo e o Vessone argumentaram um com o outro ali, réplica, tréplica, que eu acho que é normal dentro de uma entrevista, né, pra mim não tem problema nenhum, acho que o Vessone tava certo fazendo a pergunta dele e o Luxemburgo de responder lá, então a polêmica não é sobre isso. O Luxemburgo deu essa resposta aqui, falando sobre título de Copa Sul-Americana. Ouça um só. Você gostaria de entender de mudar pra Sul-Americana? Qual o problema que tem? É só questão de boa vontade. Por quê? A Sul-Americana passou uma competição na Assembleia da Copa do Brasil, a Sul-Americana passou uma competição de importância pra nós, porque ela valoriza muito a ida pro Mundial, valoriza tudo. E quando você tá numa empresa, você conversa com as pessoas, você não entendeu porque você não tem uma informação precisa. E aí eu queria falar com vocês que o Luxemburgo tá completamente desinformado. E, pelo visto, não é só o Luxemburgo. Pelo visto, é o Luxemburgo e o Departamento de Futebol do Corinthians. Porque o título da Copa Sul-Americana, o Corinthians está nas quartas de final. O título da Copa Sul-Americana vai pegar os estudiantes nas quartas de final. O título da Copa Sul-Americana não classifica o Corinthians pra nenhum Mundial, nem o Corinthians, nem nenhum clube. Eu não sei de onde o Luxemburgo tirou essa informação. Eu não sei se ele tirou essa informação de notícias muito preliminares quando a FIFA confirmou o tal do Super Mundial. Mas hoje, meio de agosto, a informação é A Sul-Americana não leva nenhum clube a nenhum Mundial. Essa é a informação oficial dada pela FIFA, inclusive. Então, assim, não tem nenhuma ligação, não tem nenhum cabimento o Luxemburgo dizer que o Corinthians está priorizando a Sul-Americana porque ela dá a chance do Corinthians ir ao Mundial. Isso não é verdade. Não tem nenhuma possibilidade da Sul-Americana dar vaga no Mundial. Vamos lá. Mundial deste ano, Mundial de 2023, que vai ser em dezembro, que tem o Manchester City como campeão da Champions, por exemplo, além de outros. Quem vai a esse Mundial é o campeão da Libertadores, que o Corinthians já foi eliminado. Então, pra esse Mundial, o Corinthians não vai. Mundial do ano que vem, Mundial de 2024. O Mundial vai continuar acontecendo anualmente. vai continuar indo o campeão da Libertadores. Super Mundial de 2025. Quem vai para o Super Mundial de 2025? A Comebol tem seis vagas. Seis. Quem vai pra esse Super Mundial? Palmeiras, campeão de 2020. Campeão de 2021 da Libertadores. Flamengo, campeão de 2022 da Libertadores. Os campeões da Libertadores de 23 e 24. Aí já foram quatro vagas. E dois clubes via ranking. E que ranking é esse? Não é o ranking. Não é o ranking da Comebol. Não é o ranking da Comebol. Porque se fosse o ranking da Comebol, alguém poderia dizer, não, o Corinthians pode ganhar a Sul-Americana, subir no ranking e ter vaga via ranking. Até poderia ser um entendimento possível. Mas não é o ranking da Comebol. Não é o ranking da Comebol. É um ranking que a FIFA vai montar com a participação dos clubes nessas quatro Libertadores. 21, 22, 23, 24. E ainda tem um agravante. Como o Brasil já tem dois países, dois clubes classificados no Super Mundial, Palmeiras e Flamengo, já estão classificados, nenhum brasileiro vai pro Super Mundial via ranking. Porque tem essa regra. Se já tivermos dois clubes do mesmo país classificados pro Super Mundial, o ranking não serve pra classificar clubes desse mesmo país. Então esse ranking, que não é o ranking da Comebol que a FIFA vai montar, ele não vai contemplar clubes brasileiros. Porque nós já temos dois brasileiros classificados pro Super Mundial, Palmeiras e Flamengo. Então assim, o que o Luxemburgo falou é uma ilusão. Não há nenhuma possibilidade, nenhuma, zero, da Sul-Americana, de um título de Sul-Americana, classificar o Corinthians pro Mundial. Nenhuma. É, eu não estou aqui entrando no mérito da decisão de priorizar ou não o Sul-Americana, tá? Eu não entrei nesse mérito. Eu estou me apegando ao que o Luxemburgo falou. E não é verdade. O Luxemburgo, o departamento de futebol do Corinthians e a presidência, E.O.U., estão mal informados. Não existe nenhuma possibilidade do Corinthians ir ao Mundial via Sul-Americana. Enfim, só pra deixar isso claro, porque a classificação pro tal do Super Mundial, ela é uma coisa que tá com muita informação truncada. Por exemplo, eu fiz um vídeo aqui no canal do VSEI, que eu vou deixar aqui o link aqui em cima, falando, explicando como é a classificação pro Super Mundial. Então tá ali. Não é via Copa Sul-Americana. Então, Luxemburgo, assim, não é verdade. Isso não vai acontecer. Beleza? E aí você, e de novo, não é um juízo de valor sobre a decisão ou não. Se o Corinthians achar que tem que priorizar a Copa Sul-Americana, decisão do Corinthians. Tem que só olhar ali a distância pra zona de rebaixamento, pra você não correr risco. Mas ok, eu gosto do título da Sul-Americana, acho um título bacana. Não sou daqueles que menosprezam o título da Sul-Americana, não. Mas, pro Mundial, não tem. Ah, antes de terminar, o título da Sul-Americana leva o clube a jogar contra o campeão da Europa League. Que aconteceu no mês passado. Aconteceu Del Valle contra a Sevilha. O Sevilha foi 1x1 no tempo normal e o Sevilha ganhou nos pênaltis. Pra esse jogo você leva. Pro tal do desafio de clubes. Mas isso não é mundial. Só deixando claro, né? Eu até falei sobre isso também aqui no canal. Posso deixar o link aqui. Até tratei ali como uma segunda divisão do Mundial, né? Brincando. Mas não é mundial. Inclusive, na Europa, encaram esse jogo como um jogo amistoso. O Sevilha encarou esse desafio de clubes como algo amistoso. Tanto é que botou o time reservaço pra jogar contra o Del Valle e ainda acabou sendo campeão. Beleza? É isso que eu queria falar. Aí agora é com vocês. Like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Copie o link do vídeo, espalha aí no seu grupo de WhatsApp e Telegram. Se puder virar membro do canal, clica aqui embaixo ou aqui em cima no Seja Membro. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.